É um domingo contra o esporte lá no Recife, o Mauro Naves traz as informações. Depois da folga de dois dias, o retorno aos treinos foi feito num trabalho que utilizou apenas metade do campo. O que já se sabe de antemão é que o goleiro Cássio e o atacante Jô vão jogar. Um porque quer garantir a melhor defesa do campeonato e o outro porque luta pela artilharia da competição. Mas mesmo que quisesse escalar o time base que foi campeão brasileiro, Fábio Carilli não conseguiria. Além do zagueiro Pablo e do lateral Guilherme Arana, que já se despediram no Corinthians e não vão jogar mais por aqui, o técnico tem quatro jogadores que vão cumprir suspensão e estão fora da partida de domingo. Dois dos punidos eram titulares na reta final, Camacho e Cleisson. Os outros dois também foram muito utilizados, Maicon e Marquinhos Gabriel. Jadson é outro que ainda não sabe se irá ao Recife. Estou com os meus dois tendões meio que inflamados, né? Mas se eu estiver bem e estiver tudo certo, eu vou para o jogo. Aos 34 anos, Jadson ainda não planeja a aposentadoria. Felipe Araújo Jadson e Jadson Felipe Araújo. Mas você viu o sucesso que ele fez essa semana cantando aqui no Globo Esporte? Reveja um trecho e avalie se o futuro dele pode estar na mão. Pode parar de me cercar. O brasileiro é nosso e ninguém vai levar. Ficou bacana, né? Quem diria, hein? Se não der para... Quando eu parar de jogar, eu vou falar para ele que eu ia fazer a segunda voz com ele lá. Vai, Corinthians!